Olha só, nesse vídeo estarei revelando pra você um dos maiores segredos pra você vender muito no YouTube. Fica até o final desse vídeo aí que estarei falando um pouco mais como você pode vender muito com o YouTube utilizando essa técnica. Eu vou recebendo aqui várias mensagens e comentários do meu canal no YouTube e que várias pessoas não estão tendo resultados trabalhando com o YouTube. E vou contar pra você uma estratégia que na verdade é uma técnica que normalmente elas estão errando muito e que por isso elas não estão tendo resultados com o marketing digital. Olha só, estou na tela do meu computador e estarei ensinando você como você pode fazer e utilizar essa estratégia que faz você vender muito pela internet. Uma das principais coisas que uma pessoa começa a trabalhar com o YouTube seria aprender as técnicas de como aumentar o número de cliques. Na verdade assim, não somente o número de cliques, mas também a retenção deles. A questão da retenção é da pessoa ficar os primeiros 5 segundos assistindo e depois você conseguir reter ela até o final do vídeo. Dessa forma você consegue entregar um conteúdo de qualidade e essa pessoa ela consegue adquirir um certo conhecimento dentro desse vídeo aí e depois você consegue vender pra ela porque ela fica grata pelo fato de você ter ensinado, ajudado ela e assim ela acaba comprando um curso, um treinamento, um e-book, o que você estiver vendendo dentro do seu vídeo do YouTube. Mas uma das coisas principais dentro do canal que você tem que ter no YouTube seria a thumbnail. A thumbnail é uma das principais ou o principal fator dessa pessoa clicar no vídeo. E eu estarei mostrando na tela do meu computador aqui vários exemplos de vários canais aí de como você fazer, chamar a atenção dessa pessoa e ativar esse gatilho da curiosidade na vida dela pra ela poder clicar lá no vídeo e assim ela poder assistir o vídeo também. A questão da retenção, a questão de verificação dos primeiros 5 segundos aí do vídeo eu ensino do meu treinamento e se você queira aprender sobre isso estarei deixando o link aqui na descrição também. Bom, vamos lá então mostrar na tela do computador. Bom galera, aqui tô num vídeo aqui no canal na verdade, né? É chamado Incrível, quem não conhece esse canal aí na verdade é um gigantesco canal sobre curiosidades em geral, né? Então assim, a thumbnail que ele colocou aqui, por exemplo, ó, vazio. Como assim vazio? A pessoa vai sumir aqui do nada, a pessoa... Por que aqui tá vazio, né? Por quê? Então assim, surge aquela questão do gatilho da curiosidade. Então a pessoa vai clicar nesse vídeo. Dentre outros vídeos aí, ó, por exemplo, vamos ver aqui um vídeo bem legal assim uma thumbnail que ativa esse gatilho da curiosidade. Olha lá aqui, ó, se você voar por um ano sem parar. Uma coisa assim bem curiosa, né? Que a pessoa pode verificar. Irei mostrar também um canal aqui, ó, que seria de sexualidade. Essa Letícia Secato, ela é muito conhecida aí na questão sexual, ó. Olha aqui, ó, os vídeos que ela vem colocando, ó. Morando sozinha? Não, morando sozinha é que é um vlog na verdade dela. Quando eles broxam, identifica um boy lixo, você não sabia, referente a orgasmo. Essas coisas aqui são tudo referente vídeos de relacionamento, né? Questão sexual e tudo mais. A pessoa, ela vai acabar tendo essa curiosidade. Se ela busca alguma coisa sobre relacionamento dentro desse nicho aí, ele vai acabar tendo curiosidade. Nossa, deixa eu ver aqui. Deixa eu clicar nesse vídeo aqui pra poder saber o que que ela vai falar referente a esse assunto. Outra coisa também, que, ó, um outro canal muito conhecido aqui, Fatos Desconhecidos, é outro vídeo, outro canal também que mostra coisas sobre curiosidades. E também aqui, ó, mostra aqui, ó, por exemplo, ó, um vídeo, uma thumbnail, na verdade, sobre aqui, ó, sobre o que está acontecendo com Celine Dion. Olha só, ó, ela está bem. E olha só, duas fotos, ela bem bonita aqui, né? Bem jovial, digamos assim, e ela aqui, uma pessoa bem magra e tal. Então, entendeu? Uma coisa, assim, bem curiosa. Outra coisa aqui, ó, como remover os cravos, também, ele entra nessa parte que também... Olha aqui, ó, a pulga que matou milhões, né? A praga, a peixe negra, aí, pô, a pessoa vai olhar assim, nossa, que curiosidade, eu quero ver aqui. Então, a pessoa vai lá, clica no vídeo. E depois aqui, o que vai contar, depois também, é o conteúdo de qualidade. É muito importante você fazer um conteúdo de qualidade dentro dos seus vídeos, porque a pessoa vai ficar retida, ela vai ter mais curiosidade de saber, né? E você sempre tem que estar falando pra ela coisas de qualidade, falando assim, ó, fica até o final desse vídeo aí, pra poder estar assistindo e ficar sabendo do que eu falei no começo do vídeo, ou algo do tipo. São algumas técnicas aí que você pode utilizar, como eu falei, né? Que eu ensino dentro do meu treinamento. Um outro vídeo, um outro canal, na verdade, seria esse aqui, ó, Eu Sou Elias. Ele também fala sobre negócios, tá? Ele foi um vídeo, na verdade, de relacionamento, ele falava um monte de conquista e tudo mais, só que depois agora ele mudou um pouco, ele começou a falar sobre negócios, né? E aqui, ó, fica vendo, ó, ele tá falando aqui, ó, ele perdeu 23 quilos pra fazer o Coringa, tipo assim, coisas de mentalidade, né? Ele fala sobre mentalidade, ó, aqui, ó, Pai Pau, Pai Rico. Esse aqui ele fala sobre os livros. Aqui, ó, sobre negócios também, ó, a verdade sobre McDonald's. Então, sim, são coisas de negócios que ele começou a falar, ó, primeira venda, mercado livre e tudo mais. Vamos lá, então, outra coisa aqui, outro canal. É, eu não conheço esse canal, na verdade, eu tava procurando aqui alguns canais pra poder falar e acabei encontrando aqui, ó, como eu comprei um carro de rico pelo preço... Deixa eu ver aqui qual que é o... Pelo preço de carro de pobre nos Estados Unidos. Olha só, ele colocou a foto dele aqui, tipo assim, é... de surpreso e do carro que ele comprou aqui, ó. Ele colocou, se eu não me engano, isso aqui é um Porsche. É um Porsche aqui que ele colocou. E assim, a pessoa vai olhar assim, nossa, como assim? Ele vai lá e clica, né? Vamos ver outra coisa aqui, ó. Como deixei de morar na rua para morar na minha mansão de 2 milhões nos Estados Unidos. Olha só aqui, ó. Ele colocou aqui uma foto de uma mansão, tal, dois carros, assim, e ele lá na frente. Então, assim, você tem que entender que a thumbnail é muito importante pra você chamar a atenção das pessoas. Você não sabendo fazer thumbnail, infelizmente, você não vai ter resultados vendendo como afiliado com o YouTube. é muito importante você ter esse conhecimento de como fazer essas thumbnails. Vamos aqui a uma outra thumbnail aqui, ó. Outro canal que mostra muitos thumbnails, muito legal também, que é o canal Você Sabia, né? Olha, ele mostra aqui, ó, a questão da Chernobyl, né? É... Casos reais de exorcismo. Tipo assim, são umas coisas que dá muita curiosidade na galera. Assim, a galera vai querer clicar mesmo nesse link pra poder assistir. Então, pessoal, é o seguinte. Em resumo desse vídeo, que eu quero deixar pra você muito bem, muito claro, né? É que você tem que focar em thumbnail também. A thumbnail, a miniatura do seu vídeo é muito importante pra que a pessoa clique no seu vídeo. E, na verdade, o YouTube, ele entende também as métricas, né? Do YouTube. Ele entende que quanto mais cliques em menos tempo o vídeo tiver, quer dizer que as pessoas têm curiosidade de ver esse vídeo. Então, ele também pega essa questão de cliques e retenção. Se você criar uma thumbnail top, uma thumbnail que chama muita atenção, o YouTube vai entender que, poxa, esse cara aí criou uma boa thumbnail, então, de certa forma, vai ter muito clique, né? E, é claro, depois ele vai verificar também a retenção da pessoa, curtir, comentário. Só que, enfim, na verdade, o YouTube, a primeira coisa que ele vai analisar é o número de cliques que o seu vídeo vai ter e, assim, ele vai posicionar ele. Entendeu? Então, é muito importante você analisar essa questão em seu canal. Dá uma olhada no seu canal, se realmente ele é um canal chamativo, se tem algumas thumbnails lá que você chama atenção da pessoa, essas miniaturas aí que você faz. será que realmente é uma tensão? Se não tivesse uma tensão, comece a atualizar ele. E nessa questão também que eu quero deixar para vocês, que também eu, no caso, eu pecava muito referente a isso aí, eu pegava e fazia umas thumbnails bem fraquinhas e tudo mais, só que eu comecei a analisar que os meus cliques não estavam sendo tão altos. Aí, depois, eu fiz um treinamento lá que até mesmo depois eu falo para você, que fala sobre thumbnail, né? E depois ele chama thumbnails que vendem o treinamento. E aí, eu comecei a fazer, comecei a analisar e, cara, deu uma coisa assim, deu um boom no meu canal no caso que as pessoas começaram a clicar mais, entendeu? Então, eu falei, poxa, é a thumbnail que faz a diferença nos cliques. Então, se você também queira e tem esse problema aí de não vender na internet, não vender como afiliado e não ter muitos cliques no seu vídeo, significa que o seu thumbnail, sua miniatura não é chamativa. E se você queira realmente, o curso que eu fiz sobre thumbnail, eu vou deixar o link na descrição e como estamos nessa semana aí de Black Friday, se eu não me engano, ele está com 77% de desconto. Tipo assim, é um valor muito baixo pelo resultado que você vai ter dentro do seu canal e dentro das coisas que você vai fazer com o YouTube, tá? Com seus vídeos. Tanto em review, tanto em canal aí de nicho que você fizer. Então, é muito importante você saber disso. E, galera, está nessa semana aí de Black Friday, eu já falei no vídeo passado que estarei trazendo vários vídeos aí falando sobre as promoções de treinamentos top aí que eu recomendo fortemente para poder adquirir, para começar a ter esse conhecimento aí para trabalhar melhor com os negócios online, principalmente nesse caso aí em YouTube. Então, se você queira realmente fazer com que os seus vídeos tenham mais clique, é você mudar as thumbnails e saber fazer thumbnails de qualidade, tá? Thumbnails que realmente chamam muita atenção. Eu vou deixar o link aqui na descrição dessa promoção do curso Thumbnails que vende. Bom, espero que eu tenha ajudado você com esse vídeo aí falando um pouco mais sobre miniaturas, Thumbnails. Espero que você coloque em prática mesmo porque é isso que vai fazer a diferença em seu canal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e também não se esqueça se inscreva no canal e clica no sininho cinza ao lado para você receber 100% das notificações. Fico por aqui. Forte abraço. Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau.